E aí galera, acabamos saindo em Correntina, seguindo aqui para pegar a BR-020, e aí Sejão, e a avaliação da viagem aí? Oh, 100%, pode crer, pode ser que foi baia não, meu, só o Verson pode falar isso, depois de tudo que a gente contiu aí, o Verson já falou que a nossa viagem foi baia, mas a gente vai superar isso aí, meu, pode crer, não, Verson? Você falou, e eu faço minhas, suas palavras, eu baia, bom show, e aí galera, tudo bom? Tô chegando em casa aí, graças a Deus, sinto saudade, saudade de ter deixado também o que a gente curtiu para trás, novas amizades, entendeu? Nós estamos voltando para recomeçar tudo novamente, espero reencontrá-los em breve, felicidade. Valeu galera, até a bota. Que é nóis, que é nóis. O alto da nave, transportando os corpos de matéria. É isso aí. Tchau. 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 Tchau.